E aí, nerds, cinéflos e tatuados! Sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal. Eu sou Faustino Neto, nerd tatuado, e hoje vamos falar sobre o quinto episódio de WandaVision. Se você ainda não viu, por favor, pausa o vídeo e clica em se inscrever no canal. Bota pra assistir mais tarde. Depois que assistir o episódio, você volta, porque esse vídeo vai ter spoiler, 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 spoiler. Eu avisei spoiler de novo, porque vai ter spoiler demais. Porque esse vídeo, sem spoiler, é só dizer, eu gostei do filme e sobe a letra. Por que tem spoiler nesse vídeo sobre o quinto episódio de WandaVision? Primeiro, vamos começar com ela, Agnes. Agnes é uma personagem que está inserida no universo da WandaVision que a gente não sabe quem ela realmente é. A Agnes é um ser que, aparentemente, sabe de tudo o que está acontecendo. No quarto episódio, a Agnes e o marido, não sei, que está lá cerrando a parede, diz, olha, está acontecendo alguma coisa. Isso está acontecendo. Se liga aí. Isso por visão. Tenta alertar, fazer com que o visão saia do transe que a Wanda, ou, deixa bem claro aqui, alguém, Wanda, ou alguém colocou nela, porque ninguém sabe se é a Wanda, se é outro ser maligno do universo da Marvel, mas tem alguém fazendo aquilo tudo. Pode ser a Wanda? Pode. Pode ser o pesadelo? Olha, eu não vi ninguém levantar esse nome no universo da Marvel. Lembrem-se que está vindo o Doutor Estranho, é aquele nome gigantesco do filme do Doutor Estranho, que eu não estou lembrado agora. E também tem o Mephisto, né? E o Mephisto é o cara que é o pai dos bebês da Wanda, porque o visão não pode ter filhos, né? Porque o visão é um ser, um computador, né? No máximo pode receber e mandar nudes, mas só isso que ele pode conseguir, né? E a minha teoria é que pode ser ou o pesadelo ou o Mephisto, mas, mas, e que entra a Agnes aí. A Agnes seria a bruxa de Salém, uma das bruxas que treinou a Wanda, que vai ajudar a Wanda a crescer, a evoluir. Tudo isso do universo dos quadrinhos, que ela é bem, ela é mostrada nisso. Isso a gente começa a ver que ela, logo no começo do episódio, os bebês estão chorando e ela faz, não, eu vi o bebê chorando, eu vim aqui ajudar, peraí. Ninguém chamou ela e ela entrou na sitcom. Beleza, tudo bem. Isso, a gente já está acostumado a ela entrar. Aí outra situação, ela para, olha para a Wanda e faz, Wanda, você quer que eu volte? Eu errei. Ela pede altas vezes para a Wanda. Quer que eu faça de novo? Eu errei nisso. Ah, eu falei errado. O que você quer que eu faça? A Wanda e o Visão ficam meio sem saber o que fazer, porque, peraí, eles dois ficam sem entender. Ela sabe? Ele não sabe? Ela, no meio da conversa, distorce. Não, tá bom. Olha, vim aqui ajudar o bebê, pá. A titia faz uma brincadeira, a outra faz aquele piada de sitcom. Prestando bastante atenção nessa parte, o som dos bebês chorando para. As risadas param. Parou o programa. Alguém fez. Espera aí. Vamos pausar aqui o show de Truman, porque é uma grande referência gigante. E para. Aí a gente entra nas referências que tem na série. A série tem referências de sitcoms conhecidas. 3 é demais. Aquela parte onde eles estão fazendo o piquenique. Tem referência também a... Poxa. Eu anotei aqui, vou fazer. Pronto, lembrei. Voltando. Tem referência ao 3 é demais e também tudo em família, que é com o Michael J. Fox. Essas referências aí são referências naquele quadro. Na abertura já é totalmente cheia de referências. As sitcoms da época dos anos 90, 80, que ela está se encaixando, mudando a década. Aí a gente vê a primeira aparição dos bebês chorando, a Agnes tentando mostrar que não sabe de nada. Mais uma vez ela fala do Ralph, o marido dela, e a gente puiufas quem é o Ralph. Muitas teorias na internet que o Ralph é um mefisto, que é o cara que está por trás disso tudo. E aí a gente não sabe. Eu acredito que não seja ninguém. O Ralph é só um ser que a Agnes tenta colocar mais, mais, mais. Em um dos primeiros episódios, voltando, voltando bem, bastante, 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 bastante. A Agnes faz uma referência a dia 22 de julho. Deixa eu ver. 22 de junho. 22 de junho é de julho. que é a data do casamento dela com o Ralph. Tá? Preste bastante atenção nessa data. Essa data é a data que foi... As bruxas de Salem foram executadas, foram presas para serem executadas. Olha mais outra referência da Marvel aí trazendo essa colocação da bruxa de Salem. Eu estou gravando aqui e estou fazendo... Esse vídeo aqui está sendo uma experiência nova para mim, porque eu estou ao vivo na outra rede social que eu não posso falar o nome, que é roxinha, né? E também estou gravando o vídeo para outra rede social que é vermelha. Se vocês quiserem participar, segue lá, está na descrição aí. O canal no YouTube, o canal na outra rede social, tá? Que eu não posso falar aqui no vídeo. Mas segue lá na Twitch, que toda semana que eu for gravar, eu estou gostando da ideia, eu estou gostando da participação da galera. Podem mandar perguntas que eu vou responder aí. Trocar essa ideia ao vivo e sair no vídeo vai ser massa, né? Aí a gente... Agnes é o primeiro ponto de observação nesse quinto episódio. Aí entra o cachorrinho dele, o Spike, né? Que o Spike é referência também no quadrinho. O Spike é um cachorrinho que os meninos ganham, né? Que com 10 anos ele morre, mas a Wanda e o Visão dizem, olha, vocês só podem ganhar um cachorrinho com 10 anos. Os meninos usam o poder, ninguém sabe se é os poderes dele mesmo, ou se foi a Agnes, que quando eles estavam chorando, burrifou um perfume, um algo, nos bebês. Ninguém sabe o que é. Ninguém desconhece o que realmente aconteceu, né? Eles vão lá, eles começam a crescer, tipo, eles dão um pulo de 5 pra 5 anos. Até no vídeo da família, aparece um bolo com o número 1 até o 5, né? Isso é totalmente... Faz a sua cabeça... Uou! Explodir! Você explode totalmente, você não sabe o que aconteceu. O que esses meninos são? Nós sabemos que esses meninos são uma das almas do Mephisto. O Mephisto é um demônio que tem várias almas e ela pegou uma ou duas almas dele, fez a magia dela e teve o bebê. No universo Marvel, de ser todo, falam que a Agnes, a bruxa que está treinando a Wanda, faz com que ela tenha esses bebês, que ajudou ela totalmente a ter esses bebês. e no quadrinho, isso é um spoiler gigante, que é de pesquisa, tá? Ela retira esses bebês, esses filhos, devolve ao Mephisto pra ele renascer. E aí, a Wanda enlouquece mais uma vez e se torna o pânico de todo mundo, porque a Wanda, a gente sabe, que é até uma piada entre o agente do FBI e o agente das vozes, que a Mônica fala, o James fala, a Wanda sozinha quase dá um pau no Thanos. Aí a... A Mônica fala que a Wanda quase deu um pau no Thanos. Eu queria saber como foi que todo mundo soube daquilo. Tudo bem, isso vai ser explicado, a Marvel não vai deixar essa falha. E aí, o James fala, ah, mas a Capitã Marvel venceu o Thanos. Quem deveria defender era a Mônica Ramboa, porque a mãe era super amiga da Capitã Marvel. A gente precisa descobrir qual é essa mágoa que tem entre a Mônica Ramboa e a Capitã Marvel. Qual foi a coisa ruim que ela deixou antes de ir pro espaço, pode ser isso, né? Que ela esperava que a Capitã Marvel viesse sempre vê-la e acabou não vindo, né? Acabou ela esquecendo a Ramboa pra lá, né? E isso pode ser que seja um dos conflitos entre a Mônica Ramboa a mágoa que ela tenha no coração pra a Capitã Marvel, né? E aí, a gente vê esse universo sendo compartilhado diferente. A Agnes é algo que conhece muito o universo. A Agnes tá no detalhe, ela chega dá esse remédiozinho pros meninos crescerem, ninguém sabe se foi isso ou se é o poder deles mesmo, que eles podem fazer isso por vontade própria. A Agnes chega com a casinha do cachorro e diz, olha, eu soube que tem um cachorro aqui. Beleza, é um sitcom, isso é realidade que pode acontecer em muitos cantos, mas a Agnes é uma personagem quadruvante, quase principal, porque ela tá presente nos acontecimentos tentando ajudar ou atrapalhar, né? Ela que levou a Wanda pra aquela reunião, ela que foi lá ajudar a Wanda com o almoço nos primeiros episódios, ela sempre tá dando um norte, um rumo pra vida da Wanda, né? E aí, a Wanda, eles recebem esse cachorro, que é o Spike, no... eles sobem de de idade pra ter o direito de ficar com o cachorro, depois de alguns minutos, lembrando que se passa um dia, um dia, um dia, pra eles são 10 anos, um exemplo assim, é quase aquela casa do Dragon Ball onde o Goku sempre ia treinar lá no céu. E aí, quando chegam os garotos, o cachorro some e ela tá novamente a Agnes com o cachorro, com o Spike, olha, ele comeu a minha planta, tal, uma referência que a galera descobriu aí na internet, que pode ser que ela deu essa planta de propósito pra ver o futuro, porque tem uma parte da bruxaria da Agnes que ela come o estômago, algo da pessoa que comeu essa planta, ela retira e come a planta e vê o futuro. Pode ser isso, mas também pode ser um treinamento pra os meninos crescerem mais rápido, pra aquela angústia, aquela tristeza que os meninos estão, eles tentam crescer, a mãe, olha, entra em contradição, a Wanda entra em contradição, olha, não é assim, não é toda vez que vocês estão tristes ou com raiva, ela dá uma lição de moral, sendo que ela é culpada de tanta coisa, uma lição de moral que dá vontade de dizer, olha, teu nariz, mãe, poxa, valeu, né? e aí vem um outro ponto que é no meio disso tudo, tem uma cena, tô indo, voltando, porque é um turbilhão de ideias, tem uma cena que tá ele e os meninos, Bill e Tony, e a Wanda sentado no sofá, e o menino, cadê o papai? Ah, o papai tá trabalhando, mas hoje é sábado, mamãe. Aí vem um ponto que é, a magia da Wanda não controla eles, eles são livres, que ela poderia botar ele pra nascer e botar dentro do universo, eles estão livres, então aqueles meninos vão tocar o terror, vão brincar, vão manipular, algo nesse sexto episódio vai ter, né? Aí vem uma descoberta que eu achei bacana, a Mônica, ela foi retirada, a Mônica arrambou, desce a bolha, que se denominaram Rex, né? Rex foi a Darcy que deu esse nome, e a Darcy conversando com a Mônica, e a Mônica dá uma deixa, fazendo uns cálculos lá, físico tal, teoria da conspiração, a bexiga toda, aí os meninos, eles chegam pra Wanda na sala, e perguntam, mãe, cadê o papai? A Wanda fala, ah, ele está trabalhando, mas hoje não é sábado? Ela mudou, naquele universo, ela mudou a mente de todo mundo, pra achar que é um dia normal, ah, hoje eu consigo fazer com que eles vão trabalhar, ah, hoje eles vão trabalhar, hoje eles vão, não sei o que, mas, pros meninos, eles estão fora da realidade, dessa realidade que a Wanda criou, no Rex, nessa redoma, né? voltando o que a Darcy falou com a Mônica Ramboa, eles estavam fazendo um cálculo, e aí, vem a grande loucura que todo mundo está achando, que a Mônica Ramboa fala, eu conheço um físico nuclear, que consegue desvendar esses cálculos, numa conversa que eles estão, procurando, um objeto que entre na redoma, sem perder, entre naquela confusão que a Wanda, ou alguém criou, e aí, ela e a Ramboa, a Darcy e a Ramboa estão falando, e a Ramboa fala, eu conheço alguém que consegue fazer esses cálculos físicos, na tradução em inglês, na linguagem normal, diz, eu vi um vídeo, que fala, que não tem gênero, pode ser a Sue, ou pode ser o Richard, Dr. Richard, mas, na português, foi traduzida para o homem, então, vale pensar que é o Richard, do quarteto fantástico, será, a primeira, deixa, que a Marvel, está nos trazendo, o quarteto fantástico, do gostinho, que a gente sempre quis, maravilhoso, lindo, sem aquela, a loucura, dos anos, 90, do quarteto fantástico, é, algo para se pensar, é o que você faz, opa, peraí, sendo uma luzinha, plim, né, plim, você vai, caramba, quarteto fantástico, velho, gente, eu assisti essa série, foi assim, não acredito não, isso está acontecendo, peraí, oi, peraí, peraí, é isso mesmo que eu estou vendo, você assiste esse episódio, tipo, porra, como eu falei no vídeo anterior, que está aparecendo aqui no card, é, são, você, no primeiro, até o quarto, você fica, o que é isso, ah, é, é, é um pouco cansativo, é, está legal, estou assistindo, estou gostando, mas está ficando bom, foi pegando, foi pegando, foi, o quarto episódio já foi diferente, o quinto, foi assim, a tapa de luva assim, foi o hobby dando a tapa na cara do Batman, referência da DC na Marvel, né, e aí você fica se perguntando, será se a gente vai ver, aí vem outra coisa, que eu vou voltar, logo, assim que começa o episódio, a gente vê a Rambo sendo, é, sendo consultada para ver se ela sofreu alguma anomalia, se ela está doente, se ela está bem, e chega uma sargento, uma médica lá, e diz, olha, seu raio-x a gente não encontrou nada, naquele branco, ela mostra a foto, um brancão, uma luz, aí eu vou lhe falar uma coisa, que dá mais deixa também para o Quarteto Fantástico, é comparado essa energia que está no Rex, igual a mesma energia que foi usada, que aconteceu para a mutação do pessoal do Quarteto Fantástico, lá no espaço, teve essa mesma explosão, parecida com essa mesma energia do Rex, quântica, energia cinética, não sei o nome direito, que fez com que os poderes, que existiam no Dr. Rich, na Sui, no Coisa, no Homem Fogo, no Quarteto Fantástico, vivessem, energizassem, eles virassem, super-heróis, e pode ser que aconteceu isso também com a Mônica Rambeau, que ela tenha desencadeado para se tornar uma nova super-heroína, que está sendo preparada para um novo, a quarta fase da Marvel, quinta fase, ninguém sabe, mas já foi falado, Kevin Dales Feige, o Odin de todo poder, todo geral aí, falou isso em uma entrevista, vamos esperar, isso já é um ponto gigantesco, gigantesco, mesmo, aí, volta, a, 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 a Mônica Rambeau, ela vai lá, e diz, olha, cadê minhas roupas? Isso já passa, os episódios, acontecem algumas coisas, ela vai lá na roupa dela, e diz, olha, eu acho que eu sei como entrar, ela mudou a roupa, essa minha roupa, ela pega a arma do James, dá um tiro na roupa, essa minha roupa, ela só reescreveu, então ela está reescrevendo até muita coisa, ela dá um tiro na roupa, a roupa que ela era de, anti-bala, de proteção, e ela percebe que ela reescreveu, ela, poxa, então se eu mandar, um avião, algo daquela época, ela, ela vai aceitar, e aí ela manda um, um drone, Stark, presta atenção, porque assim, esse filme, esse episódio, você tem que pausar, assiste 5 segundos, pausa, assiste 5 segundos e pausa, você tem referência, é referência aqui nesse canto, é referência no papel, é referência no não sei o que, é referência demais, velho, é muita referência, esse vídeo aqui vai estar, eu estou o que, já, uma hora de live, o vídeo vai ficar massa, eu gosto de vídeo longo, teoria é longa, né, explicação, estou explicando, estou teorizando, velho, é um dos episódios, mais eletrizantes, mais emocionantes, que você vai assistir, porque você fica de boca aberta, meu Deus do céu, isso está acontecendo, que legal, maravilhoso, que é foda, poxa, meu irmão, está acontecendo isso mesmo, realmente, é, o episódio, mais, foda, da, dessa temporada, a primeira temporada, pode ser que os outros, sejam mais foda, porque eu só posso, falar dos outros, quando saem os outros, né, eu não posso dizer, ah, foi legal, mas eu não assisti o outro, ah, eu gostei, não, eu tenho que assistir, para dar opinião, gente, eu sempre falo, nos vídeos, no podcast, nas lives, faça, assista você mesmo, porque você precisa, ter a sua própria opinião, porque é importante, você ter a sua opinião, você, vê com seus próprios olhos, a minha opinião é uma, o meu gosto é um, o seu é outro, então é importante, tanto você ver, você assistir, e você gostar, ou não gostar, né, fica de acordo, com o seu bom senso, né, nesse pensamento, a Mônica, e a Darcy, lembram, que foi mudado, para os anos 80, eles estão com computadores, e o visão, já está, sendo retirado, daquela bolha, de pensamento, daquela bolha, de controle, o visão, já tem um, um bom senso, assim, tipo, você pode, pensar, você, eu deixo, o visão, é um, um super, ele, momentos, ele aparece com a joia, do infinito, a joia, né, outro momento, a gente não sabe, se ele está com a joia, ou não está com a joia, como é que ele está, com vida, até se perguntam, mamãe, você pode trazer, as pessoas, para a vida, quando, quando o cachorro morre, até os meninos, perguntam, mamãe, você consegue trazer outras pessoas, aí a Agnes, você consegue realmente, aí vem, o indício, que será, se estão de olho, na Wanda, estão testando ela, para ver, até, aonde, os poderes, realmente, dela, dela vai, é, é uma pergunta, que eu faço para vocês, comenta aí, o que é que vocês acham, dessa teoria, que, até aonde, o poder da Wanda vai, né, e, e aí, a gente consegue, ver, um pouco, dos poderes, da, da Wanda, assim, a, a Mônica, manda o, o drone, o, o chefe, da SWORD, tenta atirar, e a Wanda, não, estou aqui, Wanda, aqui a Mônica, vamos conversar, pare com isso, ela, tira, cai a cena, e ela leva, aí a gente vê a Wanda, com o traje, normalmente, da Wanda, Feticeira Escarlate, que até o momento, ela não tem o nome, de Feticeira Escarlate, é só Wanda, e ela vai, joga assim no chão, na frente de todo mundo, todo mundo mira, como aquela cena, do X-Men, que o Magneto, todo mundo, o Magneto, o Magneto, com os poderes dele, faz com que mirem outras pessoas, neles mesmo, e a Wanda, vocês tentaram, me matar, aí a Mônica chega, tenta conversar, Wanda, eu sou sua amiga, pare com isso, vamos conversar, vamos apaziguar, vamos resolver, e o agente, atire nela, o agente da SWORD, está trazendo, com que a Wanda, seja do mal, está pintando ela, numa pessoa do mal, mostrando o vídeo, dela tirando o corpo, do visão, tirando, lutando com as pessoas, em nenhum momento, aparece ela machucando alguém, mas, tentam mostrar isso, né, e aí a gente vê, a Wanda, joga o drone, quando você pausa bem, você vê, a marca do Stark, lá no chão, Indústrias Stark, né, a gente sabe, que vai, é, é tudo interligado, não está nada solto mais, a gente agora, em março, vai ter, o Falcão, e o Soldado Invernal, também, que vai estar, outro turbilhão, de coisas ligado, que já é mais atual, também, aí, a, a Mônica, tenta, mas a Wanda, não dá, escuta ela, ela volta, e já, usa o poder, para aumentar, aquela redoma, aí, a gente, teoriza o seguinte, é ela que está controlando, ela está aumentando, ela está fazendo isso, ela pode estar aumentando, o raio, para ninguém entrar, ela pode estar, tentando fazer, com que ninguém, entre naquele raio, porque, é importante, que ninguém entre mais, porque ali, ela botou as pessoas, quando, a Mônica, mandou, aquele drone, mandou um e-mail, todo mundo agora está, é, que é isso, correios eletrônicos, eu tenho que pegar, o alicatezinho, para abrir o e-mail, correio, né, no trabalho, do Visão, e o Visão, recebe aquele e-mail, todo mundo, controlado, repete, igual, o Visão, não está mais no trânsito, ele olha, peraí, e o Visão, fica se perguntando, peraí, peraí, isso está realmente acontecendo, ele pega um amigo dele, e usa os poderes dele, aí, a gente se pergunta, ele está com a joia, ele não está com a joia, pelo amor de Deus, a gente viu no episódio anterior, o buraco de espinha dele, aquele buraco cinza, ele estava todo cinza, e a Wanda, tenta não ver, não olhar para ele, é, o que é realmente, o que está acontecendo, o Visão está ali, é, o pesadelo, ou, o, o Mephistos, Mephistos, usando seus poderes, para, manipular a mente da Wanda, ninguém sabe, ninguém sabe, velho, ninguém sabe, e aí, ele usa o poder no amigo, o amigo, ai, vou pegar meu celular, o que está acontecendo, me salva, é ruim, eu estou com medo, e não sei o que, estou nervoso, e ele, volta ele de novo, para entrar no transe, que todo mundo está dentro daquela cidade, no transe, todo mundo manipulado, todo mundo, é, rodeado do poder da Wanda, e todo mundo, se questionando, porque ninguém sabe, o que realmente, está acontecendo, isso é, o episódio gigante, gigante, a Wanda, e o Visão, tento, ele sempre quando tenta, entrar em batalha com ela, o que é que está acontecendo, Wanda, me fala a verdade, e ele volta para casa, Wanda, você está por trás disso, ela, não, não estou, não sou eu, não controla a vida, de quem vai na padaria, quem faz isso, de quem faz aquilo, as vontades dele, não sou eu, e aí, a campanha toca, meu Deus do céu, esse é o maior spoiler, vou avisar logo, você não assistiu, ficou aqui até agora, esse é o maior spoiler, de todos, você já deve ter levado, uma memada assim na cara, uma memada de lado, uma memada de outro, aquela memada que vem, sobe, volta, já deve ter levado memes, à torta e à direita, eu visto, essa imagem, aí que está aparecendo, em todas as redes sociais, eu não postei, eu avisei no começo, desse vídeo, que vai ter spoiler, e estou avisando aqui, de novo, que tem spoiler, pra cacete, e esse spoiler, é o maior de todos, tá, o spoiler, é que, aparece, ninguém mais, ninguém menos, que o Mercúrio, é, o Mercúrio aparece, e, não é o Mercúrio, que a gente viu, em, Era de Ultron, não é o Mercúrio, não é o, o cara do que que é isso, é o Mercúrio, peraí meu amigo, eu vou olhar pra câmera, é o Mercúrio, eu não sei se vai sair o áudio, então vou falar aqui, é o Mercúrio, velho, do, X-Men, aquele Mercúrio, que todo mundo gosta, quando ele aparece, em slow motion, pegando tudo, mexendo, aquele Mercúrio, caralho, meu Deus do céu, você pula, de êxtase, eu fiquei na cama, meu Deus do céu, teorias, teorias, o que tá acontecendo, é a primeira deixa, vamos lá, ponto 1, é a primeira deixa, que a Marvel está dando, pra, reescrever, X-Men, não sei, é só uma manipulação, do, do Mephisto, ou do Pesadelo, também não sei, o multiverso, que nós vimos, em Homem-Aranha, existe, multiversos, e aquele, X-Men, Mercúrio, do, X-Men, foi trazido, pra esse universo, e colocado, a mente, porque assim, lembre-se que, não se podia fazer, o uso da, do Mercúrio, e da Wanda, a Wanda, no X-Men, não podia estar, então, botaram Mercúrio, sem irmã, filho único, não se falava, que ela não tinha uma irmã, mas pode dizer, que tinha, que era escondido, que a mãe não sabia, né, que a mãe adotava, adotiva dele, não sabia disso, pode ser, usado, isso é o mais simples, dessa deixa, e aí, ele aparece, e a Wanda, a Wanda faz uma cara, tipo, é tipo, eu não conheço esse cara, ou eu conheço esse cara, quem é você? a irmã, o irmão não pode dar um abraço, esmagador da irmã, ela, é com aquela cara de, de, de tacho, como a gente diz aqui, cara de tacho, sem saber o que perguntar, aí, corta para dar, se dá, oxe, ela reescalou, o Mercúrio, ela reescalou, o irmão, tan tan tan, teorias, 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 comenta aí, manda teoria, quero ver a sua teoria, a melhor teoria, a gente vai ver o que vai fazer, manda a sua teoria aqui, a melhor teoria, é, a gente faz uma live junto, uma live aqui na, na Twitch, aqui na Twitch, a melhor teoria, a gente vai fazer uma live lá, na outra rede social, roxa, né, gente do céu, para para pensar, como é que, a Marvel, se for, recolocar, Quarteto Fantástico, e X-Men no Universo, elas estão reescrevendo muito bem, ela já deu a deixa, ela, antes, eles não são, parte do meu, comprei, eles fazem parte agora, é meu, eu mando, eu mando, eu mando da porra toda, a Marvel tem esse poder, mas e aí, nós fãs, vamos aceitar, véi, é Kevin Feige, Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus, Kevin Feige mandando em tudo, bicho, o que eles trouxerem, a gente vai aceitar, de goela a seco, porque é amável, é Disney, e, vamos fazer assim, dinheiro, money, 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 dinheiro, e a gente vai aceitar, porque é foda, é incrível, é maravilhoso, é gostoso, do céu, você poder ver, Quarteto Fantástico, sendo bem feito, é, a gente quer o casal, do, o silêncio, né, que é aquele casal, esse aqui, que está aparecendo aqui, que vocês vão ver na imagem, né, e o X-Men, velho, Hugh, Hugh Jackman, de novo, com Wolverine, por favor, aquele Wolverine de Deus, não tragam outro, ah, mas, velho, diz que aquele, aquele universo, foi um universo, Kevin Feige já deu entrevista, disse, pode ser que aqueles universos tenham existido, podem ser, podem ser que aquilo tenha feito, realidade de tudo, pode ser, tudo pode ser, velho, agora eles estão, estão aí, teorias que vai ter, no Homem-Aranha 3, vai ter os 3 Aranhas, vai ter, do Andy Verde, tudo que já viveu, o Dr. Ocetopos, do primeiro Homem-Aranha, de Tobey Maguire, vai ter o Tom Maguire, vai ter, o outro Homem-Aranha, do Homem-Aranha, a mesma Homem-Aranha, Spider-Man, velho, tragam, deem para a gente, o que a gente quer, é fanservice, e a gente precisa, a gente precisa disso, a gente precisa, olha gente, eu espero que vocês tenham gostado, desse vídeo, ficou longo, ficou, mas eu tentei detalhar, por detalhe, as minhas teorias, o que eu achei, o que eu vi, caramba, coisas que eu peguei, coisas que eu acho que é, muito obrigado, por ter participado, desse bate-papo aqui, gente, esse vídeo, foi gravado, ao vivo, na outra rede social, eu bati um papo, ao vivo, se você ainda não é inscrito lá, na outra rede social, está aí na descrição, é aquela redezinha roxa, que tem jogos ao vivo, a gente sempre está trazendo conteúdo lá, escreve lá, dá ajuda a gente, a bater a meta, de ser afiliado, da pessoa lá, azul, roxinha, a gente também, tem o PicPay, que você pode contribuir, se tornando um assinante, se não tem PicPay, não quer PicPay, temos apoia-se, temos o Patreon, temos, conta no banco, se você quiser, eu quero doar, a neta, eu quero um Pix, eu vou criar o Pix, para você mandar, vou criar um Pix, faz, ajuda, a gente precisa de ajuda, a gente precisa que você, compartilhe esse vídeo, mostre para um amigo, mostre para uma namorada, mostre para um namorado, mostre para o vovô, para a vovó, para o titio, para o titio, quando estiver na live, compartilhe com amigos, olha velho, tem um louco lá, falando besteira asneira, vamos lá para a live, toda quarta-feira tem live, toda semana agora, tem podcast, se inscreve lá no podcast, nas nossas lives, se inscreve no podcast, lá no Spotify, no Deezer, no Amazon, onde vocês estiverem acessando, pega o URL do podcast, bota lá no teu podcast favorito, no teu aplicativo de escutar podcast, eu quero agradecer a vocês, que seguem a gente nas redes sociais, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, clique em gostei, compartilhe com todo mundo, e que a força esteja com vocês, valeu galera nerd, fui! E aí E aí Obrigado.